A conferência reuniu 800 investidores da América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. A ideia é ajudar a orientar as decisões de investimento. O presidente Michel Temer destacou que o governo trabalha para colocar a casa em ordem. Para apurar a casa em ordem, é preciso atender a alguns pressupostos. O primeiro deles é nós tirarmos o país da recessão. Nós precisamos enfrentar a recessão, sair da recessão. Por isso que logo no início, os senhores verificaram que nós nos pautamos por um tema que é um tema quase doméstico. Ninguém pode gastar mais do que aquilo que se arrecada. E a partir daí é que a área econômica, e graças a Deus eu estou muito bem servido pela área econômica do nosso governo, é da melhor suposição, nós mandamos para o Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que pretende controlar os gastos públicos. Ou seja, fixa-se um teto para os gastos, que é um teto geral, revisável ano a ano, apenas pela inflação do ano anterior. Isto visa, portanto, a controlar os gastos públicos. O ministro da Fazenda destacou ainda que o ajuste fiscal segue o curso previsto e que a economia deve ter crescimento em 2017. Quando temos uma expectativa, sim, de crescimento no ano que vem, o crescimento será gradual. E a nossa expectativa é que no último trimestre de 2017 versus o terceiro trimestre de 2017, o crescimento já esteja atingindo uma taxa anualizada de 2,8% ao ano. Então, vamos lá.